Esse foi o último sábado de arrecadações, assim como na semana passada, dessa vez os rolandenses continuaram doando. Os carrinhos foram enchendo e tudo foi sendo levado para a igreja Adventista, onde as cestas serão montadas. Em frente a um dos supermercados estavam a Sandra e a Solange. As colaboradoras falaram sobre a campanha. Para mim é um privilégio, um prazer saber que eu estou realizando e fazendo pessoas mais felizes nesse Natal. A gente arrecada alimentos e depois fazemos as cestas básicas para que pessoas que tenham necessidade sejam beneficiadas com essas cestas. É a primeira vez que você está participando ou já participou mais vezes? Não, eu participo em todas as campanhas. Em todas as campanhas eu participo. E como é que está? O pessoal está colaborando? Tá, estão colaborando. O pessoal está tendo a conscientização, estão colaborando sim. Solange, você há quanto tempo já participa da campanha? Há bastante tempo. Toda vez que tem a campanha a gente está aqui arrecadando alimento. E como é que é para você participar dessa campanha? É gratificante. É gratificante para a gente porque a gente sabe que a gente vai poder estar realizando sonhos de muitas pessoas que nada tem, né? Então a gente acha assim que é uma coisa muito boa e é bom para a gente estar fazendo isso. De contas tem muitas famílias que realmente precisam, né? Com certeza. Tem muitas pessoas que precisam. E a gente sabe que, principalmente agora no Natal, as pessoas têm um coração bem solidário e eles estão ajudando bem mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.